Fala, fala torcedor vinegra, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo na paz? Aqui quem tá falando é o Gabriel do Conexão Vozão e no vídeo de hoje iremos trazer a seguinte informação, a seguinte notícia pra você torcedor e torcedora do Ceará, iremos informar que o Ceará libera, né, que o Santos possa negociar com o atacante Ione Gonzalez Como assim Gabriel? O Ceará consegue a liberação pro Santos fazer essa negociação com o atacante Como assim Gabriel? Me explica essa história direito, calma aí que eu vou explicar isso pra vocês neste vídeo Mas antes de mais nada, vamos deixar aqui seu like, sua curtida, seu joinha pra fortalecer o vídeo e o canal, beleza? Eu conto muito com a ajuda de vocês, então vamos deixar seu like, seu comentário, se inscreva no canal Estamos tentando bater a meta de 14 mil likes, né, 14 mil inscritos na verdade, né, 14 mil likes é um pouquinho difícil, né Mas 14 mil inscritos é ainda esse mês, então eu conto muito com a ajuda de vocês, então vamos deixar seu like Vamos deixar seu comentário, sua inscrição, que são três coisas importantes aqui no canal Compartilhe o vídeo com os amigos pra que mais pessoas possam conhecer o Conexão Vozão, né, o canal Conexão Vozão E ative o sininho da notificação pra poder receber os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Recalos já estão dados e vão pro vídeo que é o que mais interessa Como assim, Gabriel? O Ceará libera Ione Gonzalez e já vai estar negociando com o Santos Que história é essa? Me explique, calma aí que eu vou explicar pra vocês agora Bom, a gente pode ver aqui na matéria do Gazeta Esportiva Ele diz, Ceará libera e Santos negocia com o Benfica por Ione Gonzalez A matéria feita aqui pelo Lucas Muzetim, né, realizada aqui dia 11 de agosto, no caso ontem E ele diz, o Santos negocia a contratação de Ione Gonzalez, atacante emprestado pelo Benfica de Portugal, né O Benfica de Portugal, ao Ceará até dezembro deste ano, quer dizer, até dezembro de 2021 Continuando aqui a matéria feita aqui pelo Lucas, ele diz Ione não se adaptou e está fora dos planos do Ceará, né, do Vozão Que já autorizou a saída Desta forma, resta ao Peixe negociar com os portugueses por um novo empréstimo A possibilidade de liberação até dezembro, mesmo o vínculo do Ceará é maior O Alvinegro, porém, gostaria de um empréstimo de pelo menos um ano de contrato, né, um ano de empréstimo, pelo menos Ione Gonzalez tem 27 anos e viveu grande momento no Fluminense, sob comando de Fernando Diniz O técnico indicou o atleta ao Santos O Santos negociou com o Benfica por Caio Jorge e aceitou Ione O atacante optou pela equipe do Juventus, lá na Itália, né Mas o Peixe manteve a conversa com o clube português pelo reforço O colobiano teve aí, no caso, 19 partidas pelo Ceará na temporada Com nenhum gol marcado, com zero gols marcados A última atuação foi no dia 17 de julho contra o Atlético Paranaense pela Série A, né Pelo Campeonato Brasileiro Série A Então, quer dizer o que? Ione Gonzalez, né, foi liberado do Ceará Está liberado pelo Ceará Para poder jogar em outra equipe, caso outra equipe seja interessada Porque pelo Ceará, o Ceará não está mais, como pode dizer, querendo mais o jogador O Ceará não está mais querendo o jogador Por isso que está liberando o Ione Gonzalez Para que o Santos possa negociar diretamente com o Benfica E o Benfica diz, ó, tudo bem, a gente vai liberar ele A gente pode negociar com pelo menos, é um ano de contrato Acho que é, né, ó, tá aqui, ó Gostaria de um empréstimo de pelo menos um ano de contrato Então, assim, é um reforço que tanto o Ceará quanto o Santos teria Não é assim, reforço para o Santos Não sei, né, porque, enfim Mas seria um grande reforço, né, para o Ceará Essa liberação do atacante Ione Gonzalez Já que o Ione Gonzalez não jogou nada A gente pode ver aqui que foram 19 partidas Nenhum gol marcado E a última partida dele foi quase um mês atrás No dia 17 de julho contra aquela vitória Contra o Atlético Paranense de 1 a 0 Com gol nos últimos rinos, no último lance, na verdade Então, assim, é um reforço para o Ceará Porque está sendo liberado Porque Ione Gonzalez não ajudou em nada no Ceará Podemos dizer assim Não ajudou em nada Não ajudou quase nada Não ajudou praticamente nada Ajudou em nada no Ceará Atrapalhou mais do que ajudou Então, é um reforço muito bem-vindo ao Ceará Essa liberação do atacante Ione Gonzalez Já que o Santos quer negociar diretamente com o Benfica O Ceará deu o aval aí Não, está liberado Por mim está liberado Pode negociar à vontade Eu não quero mais Então, por mim, já não quero mais Pode aí o Santos negociar à vontade É isso, né Pelo menos um ano de empréstimo Que o Santos quer o atacante Ione Gonzalez Vamos ver se ele fica até o final do ano, né Vamos ver se por acaso se der tudo certo Vamos ver se ele fica, pelo menos, até o final do ano Lá no Santos, né Mas deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião a respeito O que você acha O que você não acha Já que Ione Gonzalez ajudou em nada Como eu disse Não ajudou em nada O Ceará mais atrapalhou do que ajudou Então, assim Aqui foram os 19 partidas Nenhum gol marcado Eu acredito que foi nenhuma assistência também Se ele tiver aí pelo Ceará Uma assistência Já é muito Me corrijam se eu estiver errado Se ele tiver, por acaso Uma assistência pelo Ceará É para comemorar Porque o cara Sinceramente não jogou Nada com nada Aqui na equipe do Ceará Nada com nada Nada, zero com zero Enfim Não jogou absolutamente nada Aqui na equipe do Ceará Como foi também Na equipe do Corinthians Não jogou também Nada No Los Angeles Galaxy Parece que também não jogou nada Já é a sua terceira equipe Que o Ione Gonzalez Não joga praticamente Absolutamente nada Vamos ver se na equipe do Santos Se vai ser a quarta equipe Se ele não faz nada Ou se pelo menos Ele consegue essa renovação Se ele consegue esse up a mais Se ele consegue aí Opa, estou conseguindo jogar bem aqui Vou jogar aqui no Santos Porque esse cara Sinceramente lá no Santos Tem Marinho Tem aí jogadores de alta qualidade Os caras querem contratar Ione Gonzalez Ione O Santos Querendo contratar Ione Gonzalez Mas já não é problema nosso Podemos dizer assim Problema nosso O que eu digo É problema mais no Ceará Já que o Ceará Conseguiu já a liberação Para o Santos negociar Já não é mais problema nosso Graças a Deus Então vamos aí Desejar Bons jogos Desejar aí Que ele possa jogar Bons jogos Não contra o Ceará Mas os outros aí Jogos que possam jogar Bons jogos Um bom futuro Caso vá mesmo Para o Santos Que possa aí fazer Gols Se por acaso Conseguir fazer gols Porque aqui no Ceará Não conseguiu fazer nenhum Corinthians Parece que também Não conseguiu fazer nenhum Los Angeles Galax Também parece que Não fez nenhum gol Bom Como eu disse Vamos ver Se a equipe do Santos Vai ser a quarta equipe Que não faz nada Ou se ele vai Se renovar Mas deixa aqui Mais nos comentários Sua opinião a respeito O que você acha O que você não acha Diga aqui embaixo Nos comentários Sua opinião a respeito Deixe também seu like Sua curtida Sua joão aí Para fortalecer O vídeo E o canal E também fortalecer Cada vez mais A ida do Guilhoni Gonzalez Para o Santos Beleza Então deixa aqui embaixo Seu comentário Seu like Se inscreva no canal Estamos tentando Bater aí 14 mil inscritos Então vamos aí Deixando sua inscrição Que é extremamente importante Também São três coisas Importantes Seu like Seu comentário E sua inscrição Compartilha o vídeo Com os amigos Para que mais pessoas Possam observar E também conhecer O canal Conexão Vozão E ative o sininho Da notificação Para poder receber Os próximos vídeos Aqui no canal Beleza Um grande abraço A todos E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu